Gente, por favor, ignorem a minha cara porque na rapidinha vai ser assim, vai rolar sem maquiar, sem se arrumar toda porque senão não seria uma rapidinha, né? Até eu ir lá me preparar e voltar aqui toda pronta, moraria muito tempo, então pra ser uma rapidinha verdadeira eu não vou perder tempo me arrumando pra poder fazer o vídeo pra vocês. Bom gente, a minha receita rapidinha de hoje é um couve-flor gratinado porque ontem eu preparei, fiz uma salada, fiz outra receita só que sobrou e eu não sabia o que fazer. Pra não repetir o mesmo prato de ontem eu vou trazer aqui pra vocês nessa rapidinha de hoje esse couve-flor gratinado no forno, vocês podem também estar incrementando e colocando aquilo que vocês gostam, aquilo da preferência de vocês. Mas o que vale é você reaproveitar, não jogar nunca nada fora, gente, por favor, e pra não repetir o prato então vocês podem estar inventando uma coisa diferente. Chega de conversa, chega de bate-papo, bora pra nossa rapidinha de hoje que é couve-flor gratinado. Olha gente, o meu couve-flor que sobrou e eu agora não sei o que fazer, não tenho nenhuma ideia porque nós já comemos ontem. Eu já tinha feito ontem uma salada, então hoje pra não fazer a mesma coisa eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como eu faço aqui o meu couve-flor gratinado. Olha gente, eu vou tirar um pouquinho desse talo, tá? Se vocês quiserem vocês podem até deixar. Então eu vou tirar e vou ir posicionando na minha forma que eu vou levar pro forno, tá bom? Vou tirando e vou colocando as florzinhas de couve-flor aqui na minha, meu refratário que esse aqui posso levar ao forno, então não tem problema. Vocês também podem estar colocando em uma forma se não tiver um refratário assim. Vocês vão estar posicionando ali as arvorezinhas de couve-flor que vocês têm e não sabem o que fazer. Pronto, eu descartei essa parte aqui, tá? Do talo. Se você faz com a salada, eu pelo menos faço assim. Com a salada eu corto e também aproveito esse pedaço aqui. Mas pra fazer gratinado eu prefiro usar somente essa parte aqui das arvorezinhas, das florzinhas, sei lá, como é que a gente pode chamar. Agora eu vou estar temperando, tá? Vou colocar um pouquinho de sal. Azeite. Bastante parmesão ralado, tá, gente? Algumas pessoas gostam de usar um ovo batido, mas eu não gosto que eu acho que fica mais levinho assim. Mas pode também bater um ovo e jogar aqui por cima. Também pode colocar creme de leite, mas eu prefiro fazer um pouquinho mais leve, tá? Aqui fica a gosto de vocês. Podem jogar um temperinho aqui em cima, pode colocar pimenta do reino. Aqueles temperinhos que a gente sempre gosta. Eu vou colocar só um pouquinho de noz moscada, mas vocês também podem colocar a pimenta do reino se gostarem. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de noz moscada, mas vocês podem colocar qualquer temperinho do gosto de vocês, tá? E agora eu vou colocar mais um pouquinho de azeite aqui por cima. Para dar mais um sabor ainda. E vou levar para o forno para esse couve-flor gratinar aqui por cima, tá? Um prato rapidinho, gente. Vocês fazem muito rápido. Se não souber o que fazer e tiver couve-flor em casa, é uma ótima ideia. Ele já está cozido, tá? Ele está pré-cozido. Eu cozinhei no vapor, deixei um pouco al dente para não ficar mole demais e agora eu estou levando para o forno. Não é para colocar ele cru, senão ele vai ficar duro demais. Tem que dar uma pré-cozida antes de levar para o forno para gratinar. Gente, prontinho o meu couve-flor gratinado. Acabei de tirar do forno e eu deixei ele ficar bem queimadinho por cima, que eu gosto assim. Mas é só vocês deixarem até ele ficar gratinado do gosto de vocês, é claro. Esse aqui é o meu. Agora eu vou almoçar que eu estou morrendo de fome. Gente, vocês não sei se vocês estão ouvindo. Tem uma gataiada ali fora. Eu não sei se é porque está no cio. Eu não sei se está... Olha, vocês estão escutando, parece uma criança. Parece uma criança. Gente, quando isso acontece à noite, eu vou ser sincera com vocês. Eu morro de medo. Parece que tem alguém ali fora, mas é esses gatos. Eu não sei, aqui tem um monte de gato que vivem pela rua. De vez em quando eu até levo alguma comidinha que sobra para eles, porque... E aqui tem muito gato que vive aí pela rua. Escutou, né? Parece uma criança. Bom, gente, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não reparem que eu já falei até antes que eu não me arrumei. Que foi um negócio bem rápido. Porque eu quero estar trazendo aqui para vocês também agora aquelas receitas ali bem rápidas que eu faço assim no momento. Sabe? Eu estou aqui na cozinha e aí eu começo a preparar. E eu também posso compartilhar com vocês aquela receita que você faz na pressa. Então, a partir de agora, eu também quero trazer vídeos assim para vocês. Que duram muito pouco. Mas eu tenho certeza que vai salvar de vez em quando a vida de alguém para poder fazer uma coisa muito rápida. E com sabor, é claro. Não adianta ser rapidinha, mas não ter sabor, não ser gostosa. Tem que ser rapidinha, mas você tem que fazer ali com carinho, com cuidado. Colocar seus temperinhos para poder dar aquele toque especial que só você tem. Uma beijoca para vocês. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Se gostaram do canal, se inscrevam. Compartilhe. Ative o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.